Salve, salve, rapaziada do Integral TV, sejam bem vindos, sabadão, treinão de ombro aqui, vou fazer hoje, normalmente seria o meu dia de folga, sábado, mas essa semana aí eu tive um problema, peguei uma gripezinha chata, é gripe mesmo, tá, não é corona, eu dormi com o ar condicionado ligado, e suei muito durante a noite, e acabou que eu fiquei gripado, acordei com a garganta ruim, e aí eu fiquei três dias sem treinar essa semana, pra descansar bem, antigamente quando eu pegava gripe, assim, alguma coisa, eu continuava forçando, continuava indo treinar, mas com os passagens dos anos, você vai ganhando experiência, e entende que às vezes é melhor você descansar, pra estar de volta no seu 100% antes, do que se você fica ali com gripe, forçando e forçando, então essa semana eu fiquei três dias sem treinar, e por isso que eu tô indo treinar hoje, sabadão, mas é o seguinte, eu tô aqui hoje com uma novidade, pra vocês que já nem é mais tão novidade, que meu amigo Flex fez o favor de cortar essa novidade, é, mas é o seguinte rapaziada, eu vou competir, é isso aí, algumas pessoas já vinham suspeitando, né, comentando e tal, que eu tava em preparação, sim, estava em preparação, estou em preparação, e tem um motivo por eu não ter anunciado antes, sabe, é, uma pelo fato de que eu queria ter a certeza, né, eu guardei isso, vim fazendo minha preparação, e não, não anunciei, porque eu queria ter a certeza de que eu ia conseguir competir, que eu ia conseguir viajar, que a gente, que o show ia ser realizado, né, então foi por isso que eu guardei, pra não gerar frustração, nem pra quem me acompanha, nem pra mim mesmo, porque já, segundo, esse ano já foram dois campeonatos que aconteceu isso, né, eu tava em preparação, anunciando, todo mundo na expectativa, eu na expectativa, e acabou não acontecendo, né, E aí, dessa vez surgiu essa oportunidade de ir pro Europa Pro, eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer minha preparação, tranquilo, e a hora que eu tiver a certeza que eu vou conseguir viajar, que o show vai ser realizado, eu pego e anuncio pra galera aí, né, pra galera acompanhar e tal, mas, infelizmente, a gente ainda não tem a certeza, tá, a gente ainda não tem a certeza, mas essa próxima semana, eu já tô indo viajar pra Espanha, é, tem uma carta, né, o dono do evento, mandou uma carta convite pra mim, eu conversei bastante com ele, o Emílio é um cara que, cara, super, super tranquilo assim, é, e me atende muito bem sempre que eu converso com ele, ele falou, falou, Rafa, é o seguinte, vou te mandar a carta, eu tô em contato aqui com os caras, né, que, que liberam voos, enfim, do governo, não sei, e eles me passaram que se você chegar com essa carta, com seu exame de Covid, estado negativo, e medir a sua temperatura e estiver tranquila, estiver dentro dos padrões, você consegue entrar pra competir, e se já tiver passagem de volta também, né, quer dizer, saber o período que você vai ficar. Então isso me animou bastante, semana que vem eu já tô indo pra lá, a gente tá programando aí 20 dias antes do campeonato, pra que se por um acaso a gente não entre na Espanha direto, a gente ainda tenha tempo de, por exemplo, ir pra Portugal, ou ir pra algum país próximo e ficar de quarentena 15 dias, né, no país, não sei, enfim, e depois retornar pra Espanha, a gente realmente não sabe o que vai acontecer, mas vamos tentar, tá, não tentei pros Estados Unidos, porque realmente tava fechada a fronteira, e aí tinha aquele fato de ter que ir pro México, aí falaram que quando chegava no México tinha que ficar dentro do hotel em 15 dias, aí pra mim ficar dentro do hotel, 15 dias não vale a pena competir, né, então Portugal parece que é diferente, você não precisa ficar no hotel, então vamos ver o que que vai acontecer, tá, então espero que a gente consiga chegar lá e competir, que a gente entre na Espanha, que o show seja realizado, é uma grande oportunidade, vai dar vaga pros três primeiros colocados, tá, do campeonato, então primeiro, segundo e terceiro vão ser classificados pro Olympia, então é uma grande oportunidade pra conseguir essa classificação pro Olympia, mesmo diante desse ano, né, que foi uma turbulência total, vários shows cancelados, preparação cancelada no meio, enfim, mas eu ainda tinha esperança de que, tenho a esperança de que 2020 não acabou, tá, então por isso que a gente tá indo pra lá, semana que vem, vamos fazer todo esse trâmite aí de tentar entrar na Espanha, se não conseguir entrar na Espanha, vamos pra Portugal e sei lá, vamos tentar dar o máximo aqui pra conseguir chegar lá no campeonato, então espero que vocês estejam aí na torcida, não anunciei antes, né, pelo fato que eu já falei aqui pra vocês, então espero realmente que a gente consiga chegar lá, consiga competir, consiga trazer essa classificação pro Brasil e voltar lá pros Estados Unidos, continuar a preparação lá, ajudando o Flex, eu venho conversando muito com o Flex, ele, Rafa, vem pra cá, preciso de você aqui na minha preparação também pra gente treinar, então, cara, eu acredito muito em Deus e sei que nada disso tá acontecendo por acaso, né, então tenho a esperança de que realmente 2020, apesar de tudo, seja um ano pra ficar marcado na nossa história, na minha, na história do bodybuild brasileiro e de todos os fãs aí que acompanham o esporte, então, essa é a novidade que eu tenho pra vocês, e é isso, galera, porra, tô feliz de, né, de poder tentar chegar lá pra competir, se competir ainda, porra, vai ser sensacional, porque eu já tô mais de um ano sem competir, né, então eu sou um cara que eu gosto de competir bastante durante o ano, ficar assim esse tempo sem competir pra mim é complicado, mas infelizmente é por força maior, são coisas que não estão sobre o nosso controle, né, nós atletas, organizadores de eventos, enfim, é uma força maior que fez com que tudo isso acontecesse, mas, se Deus quiser e Ele quer, nós vamos chegar lá na Espanha e vamos competir e trazer essa vaga aqui pro Brasil, tá bom? Então, espero que vocês acompanhem aí esse finalzinho de preparação, a gente vai tentar trazer um vídeo aí por semana pra vocês, pelo menos, e chegando lá, né, toda a equipe lá pra gravar toda essa finalização pra vocês, todos os ajustes finais, então é isso, galera, acompanhem aí, conto com o apoio, conto com a torcida de vocês, vamos pra cima, vamos chegar lá e trazer essa classificação aqui pro Brasil, demorou? Então é isso, vamos lá pra academia agora também, chega de falar, né, já falou demais, é, vamos lá pra academia, vou fazer um treinão de ombro hoje, e vocês vão acompanhar aí, fechou? Então, até academia. O Rafa tá mudando pra academia? Não, galera, isso aqui, ó, pra quem ainda tá me perguntando aí sobre a minha linha de roupa brandão, logo mais aí, ó, mês que vem, novidade pra vocês, hein, bagulho da hora, bora da alfeira, furto qualificado aqui na Alveiraldinha. Obrigado, Robson, patrocínio novo. Gravamos. Bom, galera, vamos começar aqui com panturrilhas, hoje, tá? Tô treinando panturrilhas três vezes por semana, mais ou menos, que eu normalmente costumo fazer, e eu gosto de treinar sempre antes dos músculos pequenos, né, antes de braço, antes de peito, antes de ombro, nunca antes de costas, nem antes de perna, que eu acho que acaba atrapalhando um pouco. Então, eu vou fazer aqui umas dez séries dessa máquina em pé, e depois vou fazer umas dez séries na máquina sentada, e depois intercalado com uma série de... eu gosto de fazer aqui, dez séries, eu vou lá pra máquina sentada, ou... com a máquina sentada, eu faço uma série nela sentada, eu levanto e vou até esgotar o máximo a musculatura. Aí eu sento, faço de novo, levanto e vou até esgotar o máximo com a musculatura, porque eu acho que, como eu já falei num vídeo anterior aqui pra vocês, eu acho que até um dos últimos vídeos, panturrilha o músculo, com a cupia e filha da puta, né, essa que é a realidade. Então, quanto mais você bater, se você não tiver genética, quanto mais você bater, o melhor vai ser pra você, o melhor vai ser a sua evolução, então, chega de combate, você vai massacrar. o melhor vai ser a sua evolução. o melhor vai ser a sua evolução. o melhor vai ser a sua evolução. Eu acho que vou tentar fazer parte da porta. Vai ver se eu prefiro. Tá muito vermelhinha. Gostou, né? Gostou, né? Vou cair, né? Galera, as duas cores aqui de anilha é de 20kg tá, um lado não tá mais pesado porra O que é isso? 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 O que é isso?